Oi das gurizada vamos fazer uma destoca aqui vamos fazer três serviços vou roçar lá e rotativar ao mesmo tempo aqui ó e aqui é bom porque no meio do milho né o terreno do Fritz e o Jacky Zoll o arrancando os toco ali tem pedra daí eu tiro fora também eu vou dar uma mexida no bar assim que daí eu já vou ver se eu acho um pouquinho perdido aí aqui tem uma pedra de bom lugar aqui que ele tinha ensinado e tem uma ela tá lá e aí e depois eu vou dar uma penteada aí vai ficar rotativada eles podem plantar assim não precisa nem rotativar E aí é um buraco e aí teremos um topo ali E aí é da pedrita E aí tá ali já mais uma aqui é o topo aqui ainda vamos aproveitar o buraco o buraco Um tocco de bucquero. 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 Bucquero. Um tocco de 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 bucquero. 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 Um tocco de bucquero. bucquero. Um tocco de bucquero. Não tem que ver. Vamos botar a concha inteira dentro, essas aqui tem que interar um pouco mais funda porque elas nascem. Aqui o barulho é bom, barulho bem gordo. Eu não vou virar para cima, gurizada, porque eu tenho sol bem ali atrás de mim, se eu virar para lá vai dar reflexo aí para vocês. Aqui mais uma batata. Tem mais aqui. É, vai ter bastante dessas batatinhas ali para juntar depois. A hora que dá uma chuva e bate o solo em cima aquela lava tem muita cabecinha branca aí. E aí? 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 Assim daí dá pra ver se tem vaguinha junto, né? Uma pedra, um cerco, ele cura por cima fazer assim. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Só uma passadinha de rotativa, mas fica ouro aí, fica filé minhão organizado. Vamos acabar o vídeo ali, faticando de escuro, mandar um abraço para um amigo meu que vai casar, Luiz Ernesto, popular periquito, é meu querido, vamos botar pressão aqui, vai lá nas baramas lá no... Bota nos comentários lá, na hora que tu assistiu o vídeo, vai lá nas baramas na lua de mel, aí dá um valor né, bota ali nos comentários ali, obrigado ali para lembrar do meu canal lá na tua festa cara, ai ai ai, é bom né cara, fazer essas brincadeiras ali é bom. É, hoje é meio sol, tem que aproveitar aqui ó, arrumar a terra para milho. Amanhã já vai para chuva de novo, você tá doido. Beleza gurizada? Eu vou só descer aqui, só dar uma penteada para baixo aí, fechou. Ficando escuro já. Acabou já aqui também o serviço, fiquem com Deus, dê o joinha lá, se inscreva no canal e tudo de bom. Para quem que é colono ali que assiste aí ó, que é uma terra muito boa família para qualquer plantação aí, tudo de bom. Amém.